Faltando menos de um mês para as eleições do Santos Futebol Clube, os bastidores estão cada vez mais agitados. E para saber o que pensa o torcedor a respeito das eleições, a Enfoque Comunicação realizou uma enquete com 300 sócios que podem votar no próximo dia 6 de dezembro. E o resultado da enquete movimentou ainda mais todos os bastidores do clube. Ao todo, 47,6% ainda não escolheram candidatos para o pleito de dia 6 de dezembro. Modesto Roma Júnior entre os candidatos é o que lidera, tem 14,8%. Ele é seguido de perto por Orlando Rolo, que tem 10,1%. José Carlos Pérez aparece na terceira posição com 9,4%. Fernando Silva é o quarto colocado, com 6,7%. Por último, Nabil Casadar, com 5,4%. Entre as prioridades apontadas pelos torcedores do Santos nessa enquete, está sanear as dívidas do clube, montar um time forte contratando jogadores de nível e ampliar o estádio da Vila Belmiro. Estas e outras informações você acompanha no site bocnews.com, que divulga, a partir do próximo dia 24 de novembro, uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Fique ligado e não perca nenhuma informação. 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 Fique ligado e não perca nenhuma informação.